Olá meus amigos, querem melhorar mais 20 de mana e o Kong, mais 15 de saúde máximo, é possível isso? Mas como? Mais 5 de defesa, melhorando todos esses atributos sem gastar aquelas habilidades? Eu quero, vou mostrar pra vocês como! Núcleo Mental Os itens serve direito, ele entrou ali, nós, ó, beleza, deve ser coisa boa, então a gente derrota este lobo aqui, já vem alguns Vou mostrar a localização de vários, eles são bem limitados que existem no mundo, tá? Então vocês veem que a gente consegue a máscara do lobo cinzento e na sequência tá aí, ó, Núcleo Mental Esse é o primeiro que a gente consegue, tá? Eles são limitados mesmo, então, mostrar a localização de vários O próximo que a gente acaba conseguindo é na luta com o boss Urso Negro Essa pra mim foi mais difícil até agora Olha só, tô na lasquinha, na unha e vamos derrotar então o Urso Negro Não aparece porque ele é o último chefe do capítulo, já inicia o capítulo 2, mas a gente consegue Chegando no capítulo 2, em qualquer local de descanso, vocês veem no Armazenar E nesta guia aqui em cima, ó, na terceira guia, tem dois núcleos mentais para comprar Comprem eles, então, cada um é mil e oitocentos Não deixem de comprar dois, então, na entrada do capítulo 2 Logo a seguir, nós temos esses dois chefes aqui A quest, então, dos Olhos de Buda Vou deixar o link nos comentários, então, como fazer toda a quest dos Olhos de Buda A gente já fez, tá publicado O primeiro destruído, então, vocês podem ver, eram dois que estavam se enfrentando Tem como enfrentar o outro sozinho, mas não é uma boa Já deu um núcleo mental ali, ó Vocês estão vendo? Quando derrotou o primeiro boss de pedra Derrotando o segundo, também tá outro, tá? Esse aqui só aparece na quest dos Olhos de Buda Comentar ali na descrição do vídeo como fazer ela bem rapidão, bem tranquilo Caiu, se entregou e mais um núcleo mental para nós Olha aí, ó Coração de pedra Tá aí, ó, núcleo mental, outro local que a gente consegue Outro local que a gente consegue é quando derrota o boss do tigre também, tá? Nessa piscina de sangue aqui, ao derrotar o primeiro tigre Também conseguimos outro núcleo mental também nesse local Muito bem E aí a gente tem aqui, ó, nesta área secreta Esse aqui é no fim da quest secreta Olha onde estou, ó Segredo Reino de Charrali Limite da Barreira Arenosa É antes do chefe Fuban Como chegar nessa área também vou deixar nos comentários É a quest secreta, está completinha no canal Desde o início, lá do javali até chegar no chefe Toda a luta do chefe e até as dicas todas E nesse local, então, aqui atrás desta pedra Olha aí o que nós temos, ó, bem oculto, escondidinho Mas não o suficiente de nós Mais um baúzinho com outro, tá? Primeiro vou mostrar várias localizações Depois como fazer os upgrades Muito bem, mais um núcleo mental aqui Legal Todos esses vão ser muito importantes para melhorar nossos status Outro, então, a gente consegue derrotando o último chefe do segundo capítulo Esse aqui é bravo Para conseguir ele derrotar melhor É muito, muito bom fazer a quest secreta, tá? Que a gente consegue um item que ajuda bastante para estunar ele A gente conseguir, então, derrotar ele rapidão, tá? Derrotando ele não aparece Porque também é uma troca de capítulo Já vai direto para cutscene Mas entra no inventário, sim, mas o núcleo mental No terceiro, então, chegando no terceiro capítulo Qualquer lojinha Estou no primeiro local de descanso A gente vem aqui comprar E tem mais quatro Isso mesmo aqui, ó Quatro núcleo mental, tá? Vamos comprar todos eles também Claro, a gente quer todos, tá? Só vou mostrar mais um aqui No capítulo 3 Muito bem, ó Adquirido, então, mais quatro Isso aqui vai ser muito, muito útil para nós E aí, mais um baúzinho Que a gente tem já no segundo local de descanso Espelholândia Depois que a gente virou um morceguinho, tá? A gente acaba neste local aqui Na Espelholândia Que nome, né? A gente vem num baú que também tem aqui um núcleo mental Tá lá pra lá, ó Lá naquele... Aquela estátua ponte aguda Aqui vai estar... Tem um monte de inimigo Agora eu dei uma limpada, tá? Então tem um monte de inimigo Aqueles de pedra que chegam perto E atacam a gente Está nesse baú aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Então aparentemente eu tinha matado todos Quando abre o baú Então está aqui dentro o núcleo mental E cuidado que vem dois muito, muito invocados, hein? Já saem batendo Não pergunto nem as horas Nem nada Não querem nem saber Não dão com licença Nem boa noite Nem bom dia Então cuidado Os dois vêm com agressividade tamanho E tem um farmzinho pra fazer, tá? Se vocês quiserem fazer Na trilha da cobra No Bambuzal Eu achei o drop bem baixo, tá? Eu fiquei uma meia hora fazendo Só deu dois Vocês que sabem se querem fazer ou não Vou mostrar igual, tá? Então tem que matar esses inimigos cobra Que eles dropam ele, tá? Eles dropam, sim Mais núcleo mental Então tem um aqui Essa aqui é a rota do farm, ó Esse é o primeiro Se der uma paulada dessa Eles já vão direto Aí vamos descer nessa pontezinha Isso aqui é uma rota de farm, tá? Vocês que sabem se querem fazer Mas como eu falei Achei o drop meio baixo Mas acho que vale uma tentativa Aí tem outro aqui embaixo Tanta cara esse também Levantou a cabeça Me picou Aí, aí, aí Cada de cobra nunca é uma coisa boa, né? Aí eu derrotei ele Aí deu, ó Núcleo mental Viram? Então deu um núcleo mental Eles realmente dropam Vocês podem ver E tem mais dois pra cá Deixa eu mostrar pra vocês Então são quatro Em cada run, tá? Tem um ali na frente Cuidado Aí vocês já devem ter passado por aqui Sabe que tem um monte de Cobra Esqueleto de cobra Também que aparece, tá? Então aqui tem mais um Tem que matar os vivos, tá? Os esqueletinhos não dropam Foi mais um E tem mais um cara circulando Por aqui, tá? Tem mais um circulando aqui por trás Vocês dão uma olhadinha O que que eu fui mexer nisso aqui? Olha o bicho aí, ó Então tá ali, ó Ali tem um vivo, ó Então é só derrotar ele também E aí Esse é o localzinho de farm Vocês podem se teleportar Usar aquele item de teleporte, tá? Esse item não perde nada, tá? A gente ganha ele bem no inimigo Tá aí, tá derrotado Então não deu também Eu meia hora consegui dois Vocês que sabem Mas também o item é bem raro Mas onde tá a lojinha, Gilberto? Será que ela é secreta mesmo? Você está inventando Sim, ela é secreta Olha só E o NPC não aparece aqui, ó Se eu tô olhando, por exemplo É nesse local aqui a loja, tá? No porão do templo do tigre espreitador Todos os NPCs aparecem aqui, ó Por exemplo, ó No bambuzal tá ali a marcação do NPC, ó Pântano da névoa branca Isso aqui que a gente melhora A nossa, né, a bebida que dá cura E esse cara não aparece aqui, ó E ele está bem aqui, ó Dentro do vaso Atenção É necessário primeiro ter feito A quest aquela De derrotar aquele sapo do lago Logo que chega no segundo capítulo É muito fácil de achar É um lago imenso Na entrada da fase À esquerda tem um lago imenso Profundo Precisa matar aquele sapo Tá? Aquele chefe sapo Só mostrei no vídeo anterior também E a gente entrega uma receita Pra esse cara subindo as escadinhas Eu mostro, então Como desbloquear os tônicos Vou mostrar pra vocês Como conseguirem Então Também vai estar na descrição Do vídeo O outro passo Aí Não se esqueçam de conversar com ele Conversem com o Cão Chu Ao conversar com ele Ele dá mais um pra nós Olha só Quantos já apareceram no vídeo Que beleza Então Converse com ele Às vezes a gente chega na formação Não esquece de conversar com as pessoas Pra vocês verem Como vale a pena Dar um bom dia Uma boa noite Tá aí Um núcleo mental Recebemos outro E aí Aqui Fazer tônico E tônicos celestiais Melhorar a saúde máxima Custam 3 Dá mais 15 Cada vez que se usa Mais 10 de mana máximo Gasta 2 Núcleos mentais Mais 10 de vigor Máximo 2 Também Precisa um pouquinho de volição Também tá Mas é bem pouquinha coisa 1 então Pra melhorar a defesa Em mais 5 E tem esses status aqui Isso aqui é muito Muito interessante Se a gente estiver enfrentando Um chefe difícil Não tá conseguindo passar Um chefe que é tipo raio Tipo fogo A gente pode colocar aqui E atenção Dá pra mudar isso aqui Por um preço É pouca coisa Gastam mais um pouco de volição Ele devolve os núcleos E a gente pode mexer Nesses todos Que a gente comprou Então se a gente tá enfrentando Um chefe de fogo Por exemplo Dá pra botar um monte no fogo Depois de derrotar o chefe A gente redistribui eles De outra forma que quiser Então essa loja aqui É a loja praticamente A mais importante do jogo Que a gente não precisa Daqueles pontos de habilidade Pra subir E a gente consegue melhorar Então nossas resistências Mana, magia Tudo que vai fazer Completamente diferença No game de vocês Gostaram? Acho que vale aquele like Muito obrigado Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau, tchau 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 Tchau